A Hierarquia Celeste de Dionísio Pseudo-Ariopagita Esta obra de Dionísio Pseudo-Ariopagita está ligada à tradição cristã e faz parte da caixa temática polar do cristianismo. Publicada pela primeira vez no século VI em Siríaco, esta obra foi trazida ao português pela Polar Editora em 2015 e tem a tradução de Karim Zilink. Sua leitura permitirá tomar contato e conhecer um clássico de um dos autores mais importantes do pensamento medieval, responsável por uma extraordinária síntese entre a escola platônica e a tradição hebraico-cristã. É possível afirmar que as obras de Pseudo-Ariopagita tiveram uma influência ainda maior do que as de Aristóteles sobre o pensamento de Tomás de Aquino. Dionísio Pseudo-Ariopagita foi um teólogo e filósofo cristão do século V, provavelmente de origem síria. Trata-se de uma leitura necessária ao estudante das tradições espirituais. É agradável e elucidativa. Este livro pode ser comprado diretamente conosco pelo WhatsApp 11 956 072 971, pelo nosso e-mail, pelo nosso site ou pela Amazon.com.br. Desejamos a todos boa leitura. Abertura 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 Amém.